Pai querido Pai do meu coração, você é o número Nunca vamos nos separar Meu papai querido Pai querido, pai querido Pai querido, pai querido Meu papai querido Você é meu pai maravilhoso Pai querido, pai querido Pai querido, pai querido Você é meu herói forte e valente Pai querido, pai querido Pai do meu coração, você é o número Nunca vamos nos separar Meu papai querido Pai 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 querido